Fala pessoal, Marquinhos aqui. Hoje eu estou trazendo uma atualização do vídeo, do tutorial para rodar o Mi4 no Linux, beleza? Esse vídeo foi postado há um ano atrás e, bom, algumas coisas podem ter mudado, né? Nesse meio tempo. E hoje eu resolvi fazer a atualização, beleza? Então a primeira coisa é a gente procurar o site do jogo, tá? Vamos aqui no Google, pesquisar por Mi4. A partir do momento que a gente achar a página, vamos entrar aqui no link, certo? Uma vez que você entrar no site, é só você abaixar aqui e clicar aqui para baixar a versão de Windows, tá? Vamos ver se a gente consegue, beleza? Está baixando aqui. Vamos entrar na pasta de download. Vamos ver onde é que está o instalador. Está aqui, certo? Bom, antes de continuar, é importante que todos os drivers estejam instalados no seu Linux, tá? Para vocês verem, eu estou rodando aqui o driver com NVID, versão 5.35, tá? É a versão mais recente. Além disso, a gente precisa instalar o Lutris, tá? Se você estiver usando o Debian ou Ubuntu, é só você usar esse comando aqui. Sudapt install, Lutris, dá um Enter. Se por acaso você estiver no Fedora, pode ser DNF, install, Lutris. Mas como eu estou usando o Art Linux, o comando é esse. Pacman-S, Lutris, dá um Enter. Você vai conseguir fazer o download, tá? Não tem mistério aqui. E depois que o Lutris estiver instalado, é só você procurar e rodar o programa. Vamos esperar aqui. Beleza, abrimos o Lutris. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é clicar nesse mais. Depois, adicionar jogo instalado localmente. Vamos colocar um nome para esse jogo. Runner, a gente vai escolher o Wine. Opções do jogo, não vai fazer nada agora, tá? Primeiro a gente vai aqui na sua pasta Home, tá? Ou pode ser qualquer uma pasta, tá? Você escolhe. Eu vou entrar nessa pasta aqui e vou criar uma pasta chamada MeFor, beleza? MeFor, pasta vazia, criada. Vamos entrar aqui. Agora a gente vai copiar o endereço dessa pasta, certo? Aqui está na Home, Marcos, MeFor. Beleza? Copia o endereço, você vai aqui e cola em prefixo do Wine, beleza? Ok, vamos salvar. Agora vamos baixar o Runner, tá? Que é o que vai fazer o jogo funcionar. Você pode escolher a versão mais recente, né? Aqui no caso, é aqui em cima mesmo. Eu vou instalar o Lutris GE. Proton 8-10. Vamos instalar e aguardar. Bom pessoal, está aqui instalado. Depois que você instala, vai aparecer o botão desinstalar, tá? Com isso, está instalado o Runner. Agora a gente vai voltar aqui no menu MeFor. Vamos clicar aqui em configurar. Vamos em Runner. E vamos escolher aquele Runner que a gente baixou, né? Que no meu caso é o Proton 8.10. Depois disso é só salvar. Agora a gente vai clicar aqui, certo? E vai nas opções configurações do Wine. Beleza? Depois disso, vai abrir essa janela aqui. A gente vai selecionar o modo Windows XP. Certo? Vamos clicar em OK. Vamos aplicar. Depois disso, a gente vai instalar o jogo com esse comando aqui. Vamos voltar aqui. Executar EXER dentro do prefixo. Aí a gente vai no local onde está o instalador. E esperar a instalação acontecer. Tá? Vamos instalar o jogo normalmente. Só clicar em Next, Next. Finish. Aí voltando aqui na pasta do MeFor. Para vocês verem. O programa, ele já criou os arquivos do Windows. Instala o jogo aqui. Tudo certo por enquanto. Agora, a gente vai fazer de novo. E aqui. Executar EXE. Agora a gente vai entrar naquela pasta lá que a gente criou, né? Pasta MeFor. Aí a gente vai ir no Drive-C. WeMade. MeFor Global. Launcher. Resources. Vamos instalar esse programa aqui. E aguardar. Clicar. Eu concordo. Depois em Install. Aí ele vai baixar aqui os recursos. Beleza, pessoal. Agora a gente vai clicar aqui. Configurar. Opções do jogo. Em Executável. A gente vai fazer o seguinte. Vamos entrar na pasta criada. MeFor. Drive-C. WeMade. MeFor Global. MeFor Launcher. E vamos procurar pelo aplicativo. MeFor Launcher.exe. Clique em OK. Depois vamos clicar em Salvar. Agora vamos clicar em Jogar. Vamos ver se o programa vai abrir. É isso aí, pessoal. Como vocês viram. A primeira parte está certinho. Vamos clicar aqui agora em Options. Depois a gente vai clicar aqui em OpenGL. Depois fecha aqui. E vamos clicar em Install. Bom, pessoal. O Launcher aqui já baixou tudo. Agora vamos rodar o jogo. Bom, pessoal. Como vocês viram. O jogo abriu aqui. E vamos continuar. Vamos clicar aqui em Start Game. Aí vai fazer o download aqui dos arquivos. Clicar em OK. E é isso, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Para cortar essa parte do download. Tá? Bom, pessoal. Voltamos. Já fiz aqui o download de todos os arquivos. Já baixou tudo. E chegamos nessa tela de login. Tá? Então vamos fazer a autenticação. E como vocês estão vendo. O Mi4 ainda está com esse problema de tela preta. Tá? Então. A gente precisa fazer o reboot. Tá? Voltar no Windows. Porque pelo Windows a gente faz o login. Pega os arquivos de autenticação. E voltamos para o Linux. Para finalmente começar o jogo. Então eu vou reiniciar o PC. Vou mostrar para vocês quais são os arquivos. E como fazer isso no Windows. Tá? Bom, pessoal. Estamos de volta. Como vocês podem ver. Estou rodando o Windows 11. Estou usando a versão Spectre. Modificada do Windows. E bom. Como vocês viram lá no Linux. Na hora do login. A tela estava preta. Para esse problema. A gente precisa chegar nesse local aqui. Certo? Pegar os arquivos. E colocar esses arquivos na pasta do Mi4. Que está no Linux. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que faz. Bom. Primeiro você vai no Windows. Abre o Launcher. Tem que estar com o jogo completo. Vamos clicar aqui em rodar o jogo. Ok, pessoal. O jogo aberto. Vamos agora fazer o login. Certo? A partir desse momento. Vamos fazer o login. Basta colocar o e-mail e a senha. Beleza, pessoal. Depois que a gente faz o login. Vamos fazer aqui o minigame, né? Autenticação. Fazer o capture. Então, submit. Beleza. Primeira parte feita. Vamos conectar o jogo. Vamos lá. Fazer o login. Fazer o login normalmente. Ah, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o login. E depois a gente vai entrar no personagem. Tá? Então vamos lá. Beleza. Escolhe o personagem. Entra. Pois bem, pessoal. A partir do momento que você entrar no personagem. Basta fechar o jogo. Tá? Vamos sair do jogo aqui. Beleza. Vamos voltar aqui. A gente vai precisar entrar nessa pasta aqui. Então vamos lá. WeMade. MiFor. MiClient. MiMobile. SaveData. Saved. Saved. SaveGames. Beleza. Estamos aqui na pasta. O que eu vou fazer aqui. Na verdade. É copiar essa pasta aqui. Porque vai ter a SaveGames. Mas também vai ter o cache. E o cache pode ter mais arquivos de login. Então para garantir que não tenha erro. A gente vai copiar a pasta Saved. Vou até atualizar aqui o site. Caso dê certo. Copiar a pasta Saved. E vamos deixar em outro local. Eu vou deixar aqui. Nesse outro HD. Como a minha partição do Linux está em ext4. Pelo Windows eu não vou conseguir entrar diretamente no HD do Linux. Então copiou a pasta. Basta reiniciar o computador novamente. E voltar para o Linux. Certo? Então vamos fazer isso. Bom pessoal. Voltamos no Linux. Certo? Acabei de dar o reboot aqui. E vamos continuar. Então vamos acessar o local. Onde a gente manteve. Aquela pasta Saved. Certo? Vamos lá. E aqui está. Vamos copiar essa pasta aqui. Vamos lá naquela pasta do MIFOR que a gente criou. No começo do tutorial. Aqui. Aí a gente vai navegar em DriveC. WeMade. MIFOR Global. MIFOR Client. MIR Mobile. Save Data. E Saved. Então a gente vai substituir essa pasta aqui. Vamos sobrescrever. Beleza. Está tudo copiado. Agora basta a gente abrir o Lutris novamente. Clicar aqui no menu. Clicar aqui no menu. Ou melhor no... Na opção do MIFOR. E clicar em jogar. E vamos ver se ao vivo vai dar certo. No último vídeo o processo foi o mesmo, né? Com algumas diferenças. Mas acredito eu que isso é o suficiente. O Launcher foi aberto. O Launcher foi aberto. Vamos esperar ele ficar pronto. E rodar o jogo. Ok. Vamos continuar. Beleza, pessoal. Jogo rodando. Agora vamos ver se o jogo vai pular direto para a seleção de personagem. Vamos ver. E como vocês estão vendo. A gente praticamente já logou direto no jogo. Está vendo? Basta entrar no Windows. Copiar o... Fazer o login. Copiar os arquivos. Voltar para o Linux. E... Está lá. Então vamos entrar aqui no personagem. Antes de encerrar o tutorial. Só lembrando que a gente está fazendo o tutorial com a versão de Windows. Porque o MIFOR tem a versão de Steam. Mas no Steam, por alguma razão, o jogo trava. Então é importante que você, caso queira jogar no Linux. Tem que ser a versão Standalone mesmo. A versão de Steam não vai funcionar. Eu vi algumas pessoas no último vídeo falando se a questão da distribuição importa. Tudo mais. Cara. A distribuição não faz diferença. No último tutorial eu usei o Linux Mint. E hoje eu estou aqui no Art Linux. E como vocês podem ver. Jogo rodando. Beleza? É normal que o jogo fique um pouco travado no começo. Mas como o motor gráfico vai gerando os arquivos de cache. Conforme você vai jogando. A experiência vai ficando mais suave. Como vocês podem ver. Já não está tendo travamento nenhum. E praticamente é isso. Beleza? Bom pessoal. Inclusive. É muito importante que vocês fiquem acompanhando o site. Porque qualquer atualização desse tutorial aqui. Na versão em texto. Vai estar no meu site. Beleza? O link vai estar na descrição do vídeo. Se você tiver dúvidas. Pode deixar o seu comentário aí. E é isso pessoal. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Compartilhe. E até a próxima.